E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? É, chegou a minha vez, hein? Minha lâmpada de LED queimou Retro Games é na Red Games Compra, vende, conserta, jogos e muito mais Links na descrição do vídeo Ok, e a gente vai reparar ela, né? Vamos precisar Um alicate de corte Um alicate de bico Talvez uma chave de fenda Ferro de solda E estanho, né? Vamos lá, e um copinho pra deixar ela pra dentro Ok? Vamos lá A minha tá fácil porque eu já abri ela Ok? Mas você vai ter que fazer uma forcinha Pra abrir ela E pelo que eu vi aqui tem uns LED Com as pontinhas pretas Tá vendo? Os LED com a pontinha preta São um, dois, três, quatro, cinco Caraca! São cinco LED que foi pro saco Né? Vamos lá Vou pegar aqui a A chave Vamos arrancar esses LED que estão queimados Esse aqui também tá Só esses mesmo Vamos lá Um Dois Vamos tentar com o outro alicate pra ver de corte Ser mais prático É, mais prático pra destruir Ok Mais um Vamos ver os outros dois aqui Um pouco complicado Mas não é impossível Hum Beleza? Vamos ver se no copo aqui vai dar pra centralizar Deu Ok Agora vamos pegar a solda E o ferro de solda Tá Tá Fica quietinho aí Opa Já mudou já Rapidão Vamos ver se eu consegui Vamos ver se eu consegui Estratar aqui Estratar aqui um negócio A própria proteçãozinha, né? Vamos lá Vamos Esquear ela aqui Isso vai dar certo É É Meu brother Vamos ver aqui Colocar assim a proteção Deu Contato Que beleza Opa Aí sim Colocar aqui a tampa de volta Que é muita luz Nos meus olhos Chegando nada É isso aí pessoal Queimou Cinco leds da minha lâmpada Né? Ranquei Coloquei uma solda simples Em cada led que Danificou, né? E Vamos deixar de volta Aqui Opa Ali a posição Isso Agora sim Deixa eu tirar aqui Essa tomada Vamos acender a nossa luz De novo É É isso aí pessoal Muito simples Fácil E rápido Beleza? Se você gostou do vídeo Dá joinha Compartilha Se inscreve no canal É nóis da lã Foi É É É Meu brother